Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Quem deve deixar o clube agora, ex-estrela do Barcelona, explode ao contratar Messi em novela, o jogador do Getty Magis, ainda está feliz por ter deixado o clube desde que o PSG anunciou a saída de Lionel Messi, tem havido muita especulação sobre seus próximos passos. Embora ele ainda esteja lutando com alguns problemas financeiros, o Barcelona ainda é válido, como um dos prováveis alvos de a estrela argentina. No entanto, enquanto tudo ainda não está claro, há quem não goste nada da atual situação financeira do clube. O exemplo zagueiro lembrou que tanto ele quanto Jordi Alba e Sergiu Busquetes, perderam nas últimas temporadas, foram incentivados a reduzir salários, para permitir que a equipe renove o elenco e contrate novos jogadores, o que não aconteceu na folha de pagamento do clube. Mas parece que, apesar disso, eles ainda estão em dificuldades financeiras. Lembro que Jordi Alba e Busquetes, deixaram o Barça nesta temporada, e ainda não decidiram quais serão seus próximos objetivos. No caso de Lionel Messi, apesar do interesse em voltar, o clube enfrentava dificuldades devido à viabilidade econômica e problemas financeiros.